Quando eu tô muito doido, o ano me encontrou Eu só tenho uma coisa a falar pra vocês Toma cachaça, caralho Vou de segunda a sexta-feira, vou cedo pra faculdade Como diz a minha mãe, vai escondar para ser gente Na quarta-feira eu já tô entediado Mas ainda tô no prazo porque sou obediente Na quinta-feira já vem a tentação Na sexta-feira já começa a piração Na quinta-feira eu vou beber, na sexta-feira eu vou também Sabadeiro mesmo, sobre o que tem Na quinta-feira eu vou beber, sexta-feira eu vou também Sabadeiro mesmo Eu disse bebe no gargalo, bebe, bebe no gargalo Vira, 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 vira e escaralho Eu disse bebe no gargalo, bebe, bebe no gargalo Vira, 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 vira e escaralho Eu disse bebe no gargalo, bebe, bebe no gargalo Vira, 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 vira e escaralho Eu disse bebe no gargalo, bebe, bebe no gargalo Vira, 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 vira e escaralho Hoje, segunda, sexta-feira, vou cedo pra faculdade Como diz a minha mãe, vai estudar para ser gente Na quarta-feira eu já tô impediado Mas ainda tô no prazo porque sou obediente Na quinta-feira já vem a tentação Na sexta-feira já começa a viração Na quinta-feira eu vou beber, sexta-feira eu vou também Sábado e domingo Vou ver que tem na quinta-feira eu vou beber, sexta-feira eu vou também Sábado e domingo Eu disse bebe no cargalo, bebe, bebe no cargalo Vira, 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 vira e esse caralho Quando eu toco tudo, eu ando melhor E sim do espírito E esse é o swing do R.V. Diferente, papai! Oh, baby, meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Jota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo abadido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar papá na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar do amor Que chama de safada Que o espelhado Põe dois suados É pro chão de cabelo É da mão na rava Oh, baby, meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo abadido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar papá na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar do amor Que chama de safada O espelhado Põe dois suados É pro chão de cabelo É da mão na rava Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar do amor Que chama de safada O espelhado Põe dois suados É pro chão de cabelo É da mão na rava Eu tô com saudade de ti 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 Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Só tu que não percebeu Vem com meu, volta pra você Vem com meu, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu, volta pra você Vem com meu, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu Só tu que não percebeu Vem com meu, volta pra você Vem com meu, volta pra você Vem com meu, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu, volta pra você Vem com meu, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu, volta pra você Vem com meu, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu, volta pra você Vem com meu, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E esse é o swing do RV Diferente, papai! Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que um novo amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que um novo amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês Quem vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou nenhum mês 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 Prepara as novinhas Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tô no balão, com copo na mão Ela de longe chamando atenção Tô no balão, com copo na mão E ela de longe chamando atenção Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tô no balão, com copo na mão E ela de longe chamando atenção Tô no balão, com copo na mão E ela de longe chamando atenção Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tô no balão, com copo na mão Tô no balão, com copo na mão Tô no balão, com copo na mão Mulher bonita, eu pago dobrado Olha o swingão RV, é diferente papai Fecha as portas desse bar, madame Já que hoje basta só eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Dar-me um cigarro e minha cachaça cabaré Vou dar pipoca em meu salário, com rapariga bebida e cigarro Madame pode cobrar caro, mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário, com rapariga bebida e cigarro Madame pode cobrar caro, mulher bonita, eu pago dobrado I'll defend your love I'll defend your love I'll defend your love Para ver o sucesso do momento, vem Roda Maquejada É a dupla que representa a feira de Santana E autorizou o vováquino estilizado Vai na cama do pão e faz a volta Desce a dupla, trapa no perfeito Para Roda Maquejada Vai para a sua gente, acredita Acabei de ser expulso da minha própria casa Que o pior que eu tava errado, eu tive que aceitar Tudo por causa de um print, de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Quero mandar um abraço especial A meu amigo Massa-feira, tudo Tamo junto, vaquei Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado, eu tive que aceitar Tudo por causa de um print, de uma desgramada E eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Todo vaqueiro tem seu ponto fraco Mas no meu caso tenho logo a dois Só monte e cela de cavalo bravo Somo na espora e derrubo boi Mulher pra mim não presta se for fácil Quanto mais difícil tem o meu respeito Fazer quatro paredes tem que me amar Tem que me dar o laço Tem que fazer direito Cavalo que solta rodando Cavalo que solta rodando Mulher que faz amor gritando Aí o vaqueiro se muda E leva o amor na garupa Olha o cavalo que solta rodando Mulher que faz amor gritando Aí o vaqueiro se muda E leva o amor na garupa E esse é o swing do RV Diferente papai Todo vaqueiro tem seu ponto fraco Mas no meu caso tenho logo a dois Só monte e cela de cavalo bravo Somo na espora e derrubo boi Mulher pra mim não presta se for fácil Quanto mais difícil tem o meu respeito Fazer quatro paredes tem que me amar Tem que me dar o laço Tem que fazer direito Cavalo que solta rodando Mulher que faz amor gritando Aí o vaqueiro se muda E leva o amor na garupa Olha o cavalo que solta rodando Mulher que faz amor gritando Aí o vaqueiro se muda E leva o amor na garupa Olha o cavalo que solta rodando Mulher que faz amor gritando Aí o vaqueiro se muda E leva o amor na garupa Mulher que faz amor na garupa E leva o amor na garupa E leva o amor na garupa E leva o amor na garupa Pode arrumar as malas Pode arrumar as malas que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode vestir as roupas Mas que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Vou te tirar desse cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida All the time Vai, vai, vai All the time Vai, vai Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh